Alô meu Deus E como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho Em tua casa e repousar Embora eu me afastasse E andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Alô meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Gastei a minha herança Comprando só matéria Restou minha esperança De outra vez te encontrar Voltei arrependido Com o coração ferido E volto convencido Que este é o meu lugar Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Ele veio Ele veio e ensinou Que o amor conduz a unidade E que repartindo o pão A paz se faz realidade Que é preciso muito mais Que um poema e um refrão É preciso que o homem Abra o seu coração A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvimos a voz Se hoje fabrica as bombas Muitas armas e canhões Tanto mais duros e frios Serão vossos corações Mas é tempo de mudança De voltar para o Senhor E de se cantar com a vida Que mais forte é o amor A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvimos a voz do Senhor